Querido irmão, querida irmã, aqui da nossa Arquidiocese de Campinas, saúdo com muito carinho também aos padres todos, os padres aqui encarinados, como os residentes aqui. Estou aqui na minha residência, na minha capela. A partir daqui, eu celebro todos os dias, com as exceções, quando vou visitar as paróquias. Eu queria hoje conversar com o Senhor, com a Senhora, com você que é pai de família, você que trabalha no hospital, você que cuida da saúde, você que trabalha em qualquer outro serviço e você que também está se cuidando, você que lamenta a situação que nós estamos sofrendo hoje. Neste mês, no dia 19, nós vamos com toda a igreja celebrar o dia do Sagrado Coração de Jesus. É uma solidariedade muito importante. Neste dia, os presbíteros, eles se recolhem para rezar, para celebrar este dia, mas para rezar muito, para retomar também a sua caminhada pessoal. E neste dia, a igreja toda pede para que todos nós nos unamos e que rezemos pela santificação dos nossos padres e dos bispos, claro, também dos diáconos. Eu vejo muita tristeza hoje no nosso Brasil por causa desse coronavírus. Eu, com muita tristeza, leio notícias. Por exemplo, hoje nós sabemos que os números no nosso Brasil estão ao redor de 33 mil óbitos oficiais. ao redor de 600 mil pessoas infectadas. Então, eu queria dizer para você que Jesus nos ensina a termos compaixão. Eu, com os padres, eu sei, eu converso com eles. Nós lamentamos muito e sentimos compaixão, dor por cada mãe, por cada pai, por cada família que tem uma pessoa doente do Covid e, muito mais ainda, por cada família que perde um ente querido seu. Quando nós estamos aqui no altar, celebrando, nós colocamos a sua intenção na patena e no cálice, para que, junto com o Cristo que se oferece, as suas pessoas, também as suas pessoas que já faleceram, da sua família, para que elas sejam apresentadas ao Pai do Céu. Nesse sentido, eu queria pedir, hoje é dia 4 de junho, que neste mês de junho, em todas as missas que nós, presbíteros, que nós, presbíteros e o bispo, que nós vamos celebrar, em todas as missas, vamos colocar naquele momento que a gente reza pelos falecidos, vamos citar pelos falecidos do Covid, ou pelos falecidos, nossos irmãos e irmãs, pelo coronavírus, vamos lembrar. Isto dá um clima de sustento entre nós. Nós, presbíteros, precisamos fazer chegar o nosso querido povo, sustento, esperança, conforto, e nós podemos, ainda mais, nós podemos, ainda mais, daquela belíssima solidariedade, que nós estamos conseguindo mobilizar toda a Arca de Ocese, com mantimentos, com o cuidado, com o zelo. Então, eu pediria, por favor, vamos com muita devoção, com muito carinho, colocar no altar e rezar, quando nós rezamos pelos falecidos, por todos os nossos irmãos e irmãs, que faleceram pela doença do Covid-19. Aqui no cantinho, você vê Nossa Senhora Aparecida, tem uma rosa ali do lado, ela todos os dias escuta as minhas preces, que vocês me fazem, e que chegam a mim também através dos presbíteros, que me telefonam, que me escrevem, com quem eu estou em contato. Nós estamos rezando por vocês, nós estamos rezando por sua família, nós estamos apresentando aos céus a sua dor, e nós agradecemos a sua prece, a prece de vocês nos sustenta diante do Pai. Agradeça aos presbíteros, que comigo vão rezar, por todos os nossos irmãos e irmãs falecidos. Rezo, para que a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Padroeira, desça sobre cada um e cada uma de vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, roubado.